A DR Diário Host realiza o seu sonho de ter a sua própria web rádio. Crie sua web rádio em minutos. Trabalhamos com dois modelos de painéis de streaming, Vox e X-Cast, com mais de 100 recursos exclusivos. Transmissão em alta qualidade HD. Site administrável completo e fácil de configurar. Aplicativo na Play Store e na Rádios Net. Programas e programetes direto no painel de controle, com mais de 300 conteúdos. Faça transmissões ao vivo do seu computador e muito mais. E se você quer ser um YouTuber de sucesso, criamos canais de YouTube personalizados. Editamos vídeos, criamos logomarcas, cartazes, tudo para expandir ainda mais os seus negócios. Para mais informações, fale conosco. Rosângela Pessoa, WhatsApp 82 9980155559. Daniel Cadeira de Fogo, WhatsApp 11 996647681. Acesse o site www.drdiariohost.com.br